Música Indonésia no Timor-Leste se continua a preparação para a implementação da Zona Economia Livre e a Fronteira. Embaixador de Indonésia e Timor-Leste, a segundo semana, a Ensino Primeiro-Ministro, que era LJF, que se desenvolve com cooperação bilateral entre Rairoam. Não tem plano de Timor-Leste se cooperam para implementar Zona Economia Livre e a Fronteira. Próximo, 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 próximo e próximo. a preparação de um time em países, em países indonesia, mas também em Timor-Leste. Nós em Indonesia também nos preparamos e Timor-Leste já nos preparamos o time em novo. Nó, dois time em ter feito uma reunião com a reunião para continuar com a conceito que se apagam do tempo. A República Indonésia Zoko Widodo pode assinar um acordo com a cooperação Zona e Economia Livre entre a fronteira na São Luan. Acordo com a cooperação NE pode ajudar a desenvolver a economia pobre ruaniana e a linha fronteira. Jacinta Fuga, bem-vindo a Semenis, Tchemen.